MÚSICA Agora são Ana e Valentina, por favor. Eu posso fazer outro dia? Ah, não, não, não. Eu tô aqui. A gente vai fazer hoje. Peraí. Ana! Sorriso, Ana. Linda, maravilhosa. Solta o cabelo, Ana. Solta o cabelo. Isso, dá um sorriso, Ana. Feliz, maravilhosa, tudo de bom. Vambora! Sorriso. Ah, não. Só faltava essa agora. Já faz aquele garoto ali, o projetinho de gente pra tirar a foto. Agora você também, num inimigo assustado. Só falta aquela Pocahontas, Viviane, né, desnutrida. Nossa senhora. Laura, será que você não percebe que você é sem noção de ruim, você não importa o que você fala? Não é espirguete. Pega um, pega o outro. Espirguete? É, faz mais vazão. Leve o pau de alheio. Leve o pau de alheio. Leve o pau de alheio. Você viu a pau de alheio? Não sei de nada. Beleza, a foto é aqui. Gente, espera um pouquinho que eu vou ali fora, vou pegar um lanche e daqui a pouco eu chego, tá bom? Fica quietinho, tá bom? Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui numa sessão fotográfica maravilhosa. E eu também tô aqui de modelo. E eu encontrei aqui a Laura, uma atriz maravilhosa que vai estrear uma superprodução. Peraí, querida, vamos lá. Uma superprodução que vai ser uma adaptação da Bete a Feia, só que é Laura a Medonha. Toda medonha, né, com o mic, todo capone e brega, ridículo. Nada disso, garoto. Nada disso. Deixa eu apagar que a gente faz esse negócio aqui. Me dá meu celular. Ei! O que os meus seguidores vão pensar de mim, garoto idiota? Olha o que você fez com isso. Meu Deus, eles vão pensar a verdade. Calma, que você é ridículo, entendeu? Ih, calma. Calma, Bete. Calma, Bete. Vamos dar um capão, hein, garoto. Você fez isso? Calma. Quer? Quer ver? Calma, Bete. Calma. Gente, eu tô chegando aqui no estúdio do fotógrafo renomado Pino Gomes. E hoje eu vou... Guys, oh my gosh, what is happening over here? There's like this boy called Mike, which is literally like fighting with another girl in Anonymous, which I don't remember the name, but... Gente, eu acabei de chegar aqui no estúdio e eu não sei o que que tá acontecendo, mas tem um garoto chamado Mike que tá literalmente se atracando com essa menina anônima. Ai, eu também não lembro o nome dela. Quê? Anônima? Eu vou te mostrar quem é anônima. Eu não! Eu não! Eu fiquei agredida! Ô, Mike, fica calmo, tá? Ela não pode a pena, ó. Tente o next. Eu tô calmo, André. Eu tô calmo. Quem é que tá nervoso aqui agora? Quem é essa coisa aqui que já não baixa aquela loira falsa pelota que fica roubando o meu espaço? Agora essa daqui, olha só, André, isso daqui é um complô contra mim, André. Isso daqui é um complô contra mim. Eu também quero um complô. O que que é um complô? Gente, isso aqui não é a casa da mãe de Juana, não. Vamos pra fora agora, todo mundo. Viu, insuportável? A culpa foi toda sua, tá vendo? Não, Magrê, é uma culpa máxima. Quer engarar? É, mas eu ia cobrir essa foto. Disse bem, Lia, todos fora daqui. Sou profissional e estou aqui de brincadeira. Quem não sabe ser profissional nem deveria estar aqui. Fica Paula, Eric e Leandro. Vambora. Ih! E aí, Marlene, Marlene, doca. Marleide, por favor. Marleide, então, Marleide. Marleide, Marleide. É que faltou uma pessoa. A Linda está aí. Linda já saiu, já foi, meu irmão. Não, 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 não. Marleide. Marleide. A Linda está aí. Linda? Linda? O que você está fazendo aí, Linda? Sem raio. Carmen, eu estou me concentrando, dona Marlene. Já estou saindo. Comem aí, bosta. Gente, eu vim aqui e cobri uma sessão de fotos e eu acabei num barraco entre estrelas e anônimos. Ou melhor, mais anônimos que estrelas. Porque a única estrela aqui é a modelo maravilhosa, Agatha Félix. Dá um oi, Agatha. Agora, rapidinho, que eu tenho que fazer em vez. Licença. André, segura aqui pra mim. Oi, gente. Bem-vindos ao canal do Mike. Eu estou aqui na casa do fotógrafo Pino Gomes com a diretora de castes, Marlene Matos. E, claro, a modelo linda de morrer, Agatha Félix. E também com uma aspirante, a youtuber, que veio aprender comigo ou me imitar, né? Porque a gente tem entre esses dois. Guys, there's a boy here for him. I think he has problems. Ashley, I don't think he has. Oh, Mike, ela está falando de você. Peraí, vem cá. O que você está falando de mim que eu não estou entendendo? Menino, eu não tenho culpa se você não tem cultura, tá? Vem cá. Ela está me chamando de burro? Você está me chamando de burro? Línguas, estamos. Dumb é burro. Ela está, tá. Gente, mas eu estou amando isso aqui. depois, porque sou eu que sou barraqueira, né? Que engraçado. Ela chamou ele de problemático. Ai, meu Deus, mais barrado. Marlene, olha pra cá, Agatha. Dá um fone aqui. Caloriza. Peraí, gente. Gente, se inscrevam no canal do Mike. Até a próxima. Atenção, Paula, Eric, Leandro e Linda, por favor. Olha só, é pra sair, é pra entrar. Tem como vocês se decidirem? Vou fazer a foto no meio dos gatinhos, então. Tá, rapidinho. Eu vou entrar no meio dos gatinhos. Ei, com licença. O que que você faz da sua vida aí? Porque eu falo sobrevias de tudo. É uma samonela? Gente, alegria. Alegria. Vamos fazer aquela espontânea, gente. Assim, ó. Só você que eu estou feliz aqui. Isso é jovem, bonito. Leva um susto. Eu não consigo, eu não consigo. Eu vou embora. É muito encheio. Ah, vocês estão de sacanagem, né? Estão de sacanagem. Mas não tem problema, não. Estou tranquila. Vou fazer a foto sozinha. Mas, Ana, o que que houve? Eu pensei que a Paula era minha amiga. E ela foi e me traiu. Traiu como? Ela tá ficando com o Eric. Já vai tarde, já. Rapidinho. Paula, espera aí. Ah, vai. Você também. Paula, Paula, Paula. O que que aconteceu? A Ana, que se dizia minha amiga, me traiu. Traiu como? Ela tá ficando com o Leandro. Você tem certeza? Absoluta. Eu vi, Valentina. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Legendas por TIAGO ANDERSON